Só devia ser primavera Nas esquinas pelos quintais Replantando em velhos canteiros Novas flores que ninguém viu Só porque o vento chamado paixão Nos prometeu ainda ser francão Derrubar, construir e decifrar Segredos na terra Sem descanso, sem despertar Como a ave que faz o ninho Bem na mão de seu caçador Só porque existem mais cores ao ar Que o coração jamais sonharia ver Sem parar de doer Criar um homem tão diferente Que ninguém me reconhecerá Só porque qualquer primavera Pode ser promessas demais Bem além do fogo que vai nos queimar Irão brilhar as ruas de Júpiter E o sol tropical poder dançar Nos olhos da fera No seu colo sonhar Só devia ser primavera Nas esquinas pelos quintais Replantando em velhos canteiros Novas flores que ninguém viu Só porque o vento chamado paixão Nos prometeu ainda ser francão Derrubar, construir e decifrar Segredos na terra Sem descanso, sem despertar Com a ave que faz o ninho Bem na mão de seu caçador Só porque existem mais cores ao ar Que o coração jamais sonharia ver Sem parar de doer Criar um homem tão diferente Que ninguém me reconhecerá Só porque qualquer primavera Pode ser promessas demais Bem além do fogo que vai nos queimar Irão brilhar as ruas de Júpiter E o sol tropical poder dançar Nos olhos da fera No seu colo sonhar Legenda Adriana Zanotto